Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Sexta-feira, dia 6 de outubro, dia da gente dar aquela varrida nas notícias. Mês de outubro começando e já começando com as garras de fora. Vamos comentar aí o que aconteceu nessa semana, semana bem esquisita. Os links para quem quiser se aprofundar nas notícias estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Também responder perguntas de vocês, dar aqui algumas indicações. Enfim, vamos começar agora. Luiz, o Radiohead vem ao Brasil, o que será essa? O Radiohead parece que vem ao Brasil. Quem deu a boa nova foi o Lúcio Ribeiro, Pop Loads, né? E o Radiohead parece que vem ao Brasil em 2018. A passagem pode incluir três shows e deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2018. Ainda não tem nenhuma confirmação, né? A gente sabe que tudo que envolve o Radiohead, inclusive o Tom York marcou recentemente três shows solo. Tudo que envolve o Radiohead é meio encoberto, né? Meio assim, mas o Lúcio sempre traz coisas quentes, né? Então eu acredito que a não ser que haja realmente algum imprevisto, esses shows devem acontecer. Dois shows seriam em São Paulo em abril, segundo o próprio Pop Loads. E nada foi dito sobre a outra suposta cidade, né? Que o Radiohead... Eu vi um show do Radiohead aqui no Rio, na Apoteose, teve o Kraftwerk e o Los Hermanos. Foi uma das maiores febres na minha vida, mas foi um bom show, né? Foi em 2009 aqui que eu tô lendo, né? Porque eles estavam lançando o In Rainbows, né? Grande disco de 2007. Agora eles lançaram, agora não, ano passado, a Moon Shaped Pool. E mais recentemente a nova versão do OK Computer, com disco bônus, com lado B, né? Então eu acho que seria uma boa época pra eles virem fazer um show, né? De repente 20 anos, no caso 21 do OK Computer. Quem sabe? Vamos ficar na torcida. Pois é, essa semana foi muito triste pra música. Outro tiroteio dentro de um show, né? Não dentro de um show, mas durante um show, né? E também perdemos um grande nome da música, Tom Petty. Tom Petty. Complicado, hein? Pois é, né? Tiroteio... Não falei tiroteio, foi um assassino. É, né? Acaba mexendo mais com a gente, porque vocês que acompanham o canal sabem que Las Vegas é uma cidade... Pô, eu estive lá em julho, vi o The Rue. Ano passado eu vi o Guns N' Roses, o Elton John lá. Ano passado eu tava morando fora, então eu fui três vezes pra Las Vegas. É uma cidade que quando eu era pequeno eu não gostava. Até mesmo que criança não vai gostar muito de Las Vegas, né? E hoje eu aprendi a gostar muito, assim. Eu gosto muito das pessoas que trabalham lá. A gente tem aquela ideia que Las Vegas é uma coisa meio todo mundo bebendo, não sei o que. Mas não é... É um pessoal muito bacana, o pessoal dos hotéis, sabe? Muito solícito, o pessoal na cidade, o pessoal do táxi, tudo. Então eu fiquei muito chocado. Aquele Mandalay Bay, né? Que foi onde o cara tirou. É do lado do hotel que eu sempre costumo, que eu sempre fico. Inclusive, a última vez que eu fui, eu fui ver o Cirque du Soleil do Michael Jackson. E a casa de shows onde tem o Cirque du Soleil é exatamente no Mandalay Bay, né? Um dos hotéis mais chiques, mais caros de Las Vegas. Enfim, você pensar um cara tirando lá de cima, né? Uma coisa muito covarde, muito esquisita. E eu pesquei aqui uma declaração do Brandon Flowers, do The Killers, porque o The Killers é uma banda de Las Vegas, né? É curioso você pensar uma banda de Las Vegas, né? Você imagina que Las Vegas só tem a turista. E é uma banda importante. Inclusive, a T-Mobile Arena, né? Que hoje é a maior casa de shows de Las Vegas, que abriu ano passado, foi o The Killers que fez o show de abertura. E ele disse, E eu li uma notícia ontem que esse cara que matou o pessoal em Las Vegas, ele tinha feito uma reserva no hotel do lado do Lollapalooza, em Chicago, no início do ano. Ou seja, ele já devia estar calculando essa coisa toda e poderia ter sido no Lollapalooza, né? E isso leva a gente a pensar que, pô, quando a gente vai a show, né? Pô, show lá fora, então, pô, pra você entrar num show no Madison Square Garden é quase que entrar num avião. Hoje em dia você tem que passar pro detector de metal, você tem que tirar tudo do bolso. Se você estiver com uma bolsa, o cara vai vasculhar a tua bolsa, a tua mochila toda. E ao mesmo tempo que a gente tem essa segurança toda, entre aspas, lá dentro, um cara lá fora pode matar 60 de uma vez, que foi o que aconteceu, né? Então, no fundo, a gente nunca tá seguro, né? Não adianta. Daqui a pouco a gente vai ter um detector de metal no mundo todo, pra você andar pelado. Só vai poder andar pelado no mundo pra ter certeza que não tem ninguém armado, né? E falar sobre o Tom Perry, eu me lembro que eu tava trocando lá uma mensagem com o Marcelo Frois, né? Que tem entrevista no canal, vou colocar até a entrevista dele no final do vídeo. Ele, a gente tá trocando uma mensagem sobre o assunto, ele, caramba, o Tom Perry infartou, aí foi instantâneo, né? Eu tive que parar tudo, eu tava fazendo umas outras coisas aqui e fui fazer o obituário do Tom Perry. Aí ficou aquele disse-me-disse, morreu, não morreu. A Rolling Stone e todos os veículos chegaram a postar a morte do Tom Perry. Eu postei no Facebook, mas depois eu tirei, porque não tava nada confirmado. Eu falei, pô, não vou matar o cara antes da hora, né? Mas eu comecei a fazer o obituário dele e tudo, e logo que deu a notícia, eu já tava acabando de gravar o vídeo. Aí foi só colocar no ar, eu acho que não tinha como não fazer um vídeo exclusivo pra ele. Tudo que eu tinha pra falar sobre ele, eu já falei no vídeo, vou colocar no final desse vídeo também. E eu postei no Facebook também o vídeo, pra quem quiser ver lá. E falar um pouquinho da repercussão só. Por exemplo, o John May, ele falou, amava Tom Perry e fazia covers de músicas dele porque queria saber qual era a sensação de voar. Você pertence a um lugar onde se sinta livre. Cameron Crowe, sem palavras, apenas obrigado. Brian Adams, rest in peace, Tom Perry. Obrigado pelo ótimo rock, difícil acreditar que você se foi. Steve Van Zant, da East Street Band. Isso não pode estar acontecendo. Não com Tom Perry, por favor. Nosso mais profundo amor e condolências pra família e pra banda, né? Os Heartbreakers. De um grande irmão, Steve Van Zant. O que mais aqui? Billy Idol, chocado de escutar isso. Nile Rodgers, Heap Tom Perry, você e sua arte nunca serão esquecidas. E também teve Paul McCartney, Ringo Starr, Mick Jagger, Cyndi Lauper. O Bob Dylan, que era parceiro dele do Traveling Wilbur, disse, estou chocado. Ele era um grande artista, cheio de luz, um amigo e eu nunca esquecerei. E o Bruce Springsteen falou, aqui na East Street, estamos devastados e de coração partidos acerca da morte do Tom Perry. Nossos corações estão com as famílias e com seus parceiros de banda. Eu sempre senti um parentesco muito grande com a sua música. Ele era um grande compositor e performer. O que mais aqui? Era como, mesmo quando eu ainda não o conheci, era como se eu estivesse encontrando um irmão perdido. O nosso mundo será mais triste sem ele. Luiz, você citou o Bruce Springsteen aí. Ele falou sobre o próximo disco dele também, não foi? Pois é, ele disse uma entrevista à revista Variety. Ele abordou o seu próximo álbum e falou que não vai ter canções sobre Donald Trump. Ele disse que não é necessário, no momento, escrever canções sobre o atual presidente. Ele disse que não tem interesse em escrever sobre a atualidade. Abre aspas, disse que tinha, dizendo esse aspecto, no Wrecking Ball. Ele disse, se referindo ao disco de 2012, né? E, de qualquer forma, ele faz. Ele volta e meia faz críticas ao Trump, tudo, mas não quer colocar na música. E ele disse, ainda acredito que, essencialmente, as pessoas ouvem música para seu entretenimento. Pode falar de seus problemas diários, de política, mas acredito que é fundamentalmente uma questão de coração. E ele disse, eu nunca vou fazer um disco para ser apenas polêmico. Eu não lançaria um disco desse tipo. Para mim, seria abusar da audiência, do público. E nunca quis pregar um ponto de vista ideológico. Ele fala, as canções do Wood Guthrie não eram ocas, não tinham uma só dimensão. Era sobre personagens e os tempos de então. E, quando ele falou sobre esse disco, ele falou que é um disco de personagens. Aliás, os discos dele são assim, né? Você escuta desde primeiro aquela coisa, vários personagens diferentes, tudo. E ele diz, está ligado aos meus álbuns solo no que te respeita à escrita, mas não é parecido com ele. São diferentes personagens a viver as suas vidas. Ele diz que é influenciado pela música pop do sul da Califórnia nos anos 70, como Jimmy Webb e Burt Bachara. E ele diz também que está à espera do momento certo para lançar o disco. E também, só para terminar aqui do Bruce, ele estreou essa semana a sua temporada na Broadway, né? Em Nova York. Ele, inclusive, o primeiro show, acho que foi no dia seguinte da morte do Tom Perry. Então, ele entrou no palco fazendo um discurso para o Tom Perry. Foi um show de duas horas, como eu imaginei, né? Uma temporada, acho que de segunda, de domingo a domingo. Não, só segunda que não tem show, enfim. Então, ele não vai poder dar quatro horas de show todo dia. Então, os shows têm duas horas de duração, é só violão e piano. A mulher dele participa em duas músicas cantando, a Petsk Alpha, né? E o repertório começa com Growing Up, que é uma música do primeiro disco dele e tudo. É uma coisa bem pessoal, pelo que eu ouvi. Tem My Hometown, My Father's House. Você vê, é uma coisa muito com My, meu, né? E tem clássicos Thunder Rhodes, Promised Land, Born in the USA. Termina com Born to Run. Enfim, 15 músicas. E se alguém for esse show, Luiz, faça a resenha pra gente. Luiz, você estava comentando que o lançamento de hoje é incrível. São dois lançamentos. Pô, você falou que um é só... Ah, peraí de falar lançamento, eu quero... Só pra alegrar um pouquinho o vídeo, eu quero falar uma coisa. Que no último vídeo, todo mundo ficou falando desse porta-retrato maravilhoso aqui. É a galera VIP. A galera VIP é nada mais eu e o diretor. Eu vou explicar, esse daqui era um porta-retrato com pedação de vidro. E logo que eu me mudei pra cá, sei lá, alguém deve ter colocado olho grande. Colocou de novo, o que é que é o aqui? Do nada, o vidro se espatifou no chão. Então eram três fotos. As três foram no lançamento do meu livro do Rock in Rio. Essa eu tô aqui com o diretor. Cara bonito. Tá direito. Essa aqui eu tô com o Léo Mag e o Bruno, meus amigos gêmeos. Olha só. E essa aqui, eu, Luiz Guilherme, a então namorada dele, e Marcelo Daniel. Tudo no lançamento do meu livro do Rock in Rio. Então, eu vou variar a foto. Ao invés de botar com o diretor, eu vou colocar eu e o Bruno e o Léo Mag. Aí eu me senti muito desprestigiado, mas tudo bem. Não, mas tudo bem. Tudo bem. O Marcelo Daniel, ele é muito engraçado, né, que eu conheci ele na segunda série. E um dia ele comprou umas balas na cantina do colégio. Tinha oito anos de idade. Ele comprou umas balas e... Aí eu pedi uma. Aí ele falou, não, não vou te dar. Aí eu, pá, tudo bem. Aí no dia seguinte, sabe o que eu fiz? Eu comprei um saco de bala e fiquei perto dele só pra ele me pedir. Aí ele me pediu, eu falei, não, não vou te dar. Aí depois disso, a gente viu, nós viramos melhores amigos. Eu achei que ia dar pra ele mostrar que você é uma pessoa melhor, mas tudo bem. Aí no Lá Saber do Meu Livro, a gente brinca, eu coloquei na dedicatória, cara, saco de balas. Tá aqui. Pode pegar, pode pegar. Pô, história maravilhosa. Bom, dois livros, os dois da Companhia das Letras. Não é propaganda não, os dois livros eu comprei. A Onda que Sergueu no Mar, meu mestre Rui Castro. Esse livro já existia com uma capa diferente, mas ele incluiu quantos textos aqui? Eu li ontem esses textos, são textos deliciosos. Um, dois, três, são cinco textos a mais. Um sobre o disco Getz e Gilberto. Um sobre Silvia Telles. O outro sobre Milton Banana, grande baterista. Um sobre os Cariocas, que eu adorei, foi o texto que eu mais gostei desses. E um sobre o Simonal. E vale a pena, mesmo que você tenha um livro assim, porque a capa é bem mais legal essa, né, aqui. E os textos são textos que realmente são faixas bônus muito interessantes, sabe. Esse texto dos Cariocas eu fiquei assim, caramba, que texto sensacional. Então recomendo. E além desses textos, tem aqui. Esse livro é uma continuação em tese do Chega de Saudade, né, que é a Bíblia da Bossa 9, escrita pelo Rui Castro também. Mas esse livro tem... são textos mais curtos. Não é um livro corrido como o Chega de Saudade. E esse aqui, pô, eu não conheço ele pessoalmente, mas, pô, talvez seja a minha maior referência no jornalismo. Juca Kifuri, Confesso que Perdi, é um livro de memórias... Cara, eu li em um dia, você não consegue parar de ler. Ele fala sobre a... começa cobrindo a Copa de 82, aí vai pra democracia corintiana, aí fala do tempo dele de placar lá, aquele escândalo das loterias. E ele escreve de um modo... parece que ele tá falando, né? Eu tenho um problema, as pessoas assim, como o Rui, que eu conheço, e o Juca, que eu conheço da TV, parece que eu leio o livro e imagino eles falando no meu ouvido. E os dois são exatamente assim, eles escrevem de um jeito que parece que você tá conversando com a pessoa, e por isso que os livros são tão bons, né? E esse do Juca é demais, ele disse que depois que escreveu, ele deixou umas 200 histórias fora, então eu espero que tenha um segundo volume, e espero que ele faça o lançamento no Rio. Ele fez em São Paulo essa semana, e foi uma loucura, o meu amigo Rodrigo Rodrigues ficou duas horas na vila, então ele podia vir aqui pro Rio também. Vou mostrar essa foto aqui do... do Sócrates meio que imitando o pensador, abri aleatoriamente aqui, então eu recomendo demais, também um livro muito gostoso de ser lido, também Companhia das Letras, Juca Kifuri, Confesso que Perdi. Luiz, pergunta da semana, o Wes Anderson Farias perguntou, você conseguiu ver Tom Petty ao Rio? Por que o Wes Anderson? É o diretor do cinema, ele que fez essa pergunta, mas pouca gente sabe porque ele é brasileiro, família Farias. Acho que ele comenta no canal, dei primeiro vídeo. Ah não, só pra continuar aqui o que eu tava falando, Tom Petty tá aí, era um show que eu sempre quis ver e nunca consegui, nunca coincidiu de eu conseguir ver um show dele, e nunca vou ver, né? Então amigo meu, o Bacalhau, ele uma vez ele tava em Orlando, ele postou uma foto da arena, né, do Amway Center, a arena lá de Orlando, aí ele postou uma foto e tava o nome do Tom Petty imenso, aí eu mandei mensagem pra ele, caralho, você vai ver o Tom Petty? Não, cara, o Tom Petty foi ontem, eu não tava aqui, eu vou ver o jogo do Orlando Magic mesmo, eu falei, ah, tão fodido mesmo. O que mais, diretor? Você vai ficar no celular? É isso, é isso. É isso. Pô, então fala de nota, né, Luiz? Porra. Morris aí, vamos começar com o Morris, ele deve vir ao Brasil em abril, assim como o Radiohead, a informação é do José Norberto Flash, datas e locais não confirmados, a última vez foi em 2015, eu fui com o Bofá, ele vai lançar o TIC agora dia 17 de novembro, Low in High School, então vem coisa nova por aí, tomara que ele venha ao Brasil, eu acredito que venha, porque ele tá vindo muito. Maroon 5 anunciou um novo disco pra novembro, Red Pill Blues, dia 3 de novembro que vai sair. Puta capa maneira. A capa tá aqui, né, não dá pra levar a sério uma banda que comete uma capa patética dessa, né. É o sucessor do 5 de 2014, ou seja, mais um motivo pra eles virem no próximo Rock in Rio, né. Tô dando a ideia pro Medina, ideia super original, não, tragam o Maroon 5 pro Rock in Rio 2019. Três noites dessa vez. Três. São dez, não, não vamos zoar que isso daí não foi culpa do Rock in Rio. Dez faixas no disco e mais cinco na edição de luxo, né. E continuando na vibe Rock in Rio, o Steven Tyler, ele negou a convulsão pós-show e diz que está bem. Saiu em toda a imprensa, a gente até falou aqui na semana passada que ele teria tido uma convulsão após o show em São Paulo. Ele disse que os problemas não foram de maiores proporções. Abre aspas. Lhes dou uma nota a mais pela criatividade nas especulações, mas eu certamente não tive um ataque cardíaco e nem uma convulsão. Desculpe por ter de encurtar a turnê, mas tive um procedimento que apenas meu médico dos Estados Unidos poderia fazer. Parte do meu coração ter deixado a turnê antes da hora. Vampire Weekend vai lançar disco influenciado pelo Kanye West. Segundo Ezra Conin, que é o líder da banda, 80% do disco já está pronto e ele disse que trabalhar com o Kanye teve uma grande influência. Vamos aguardar. Eu aguardo muito o som dessa banda, aquela coisa meio africana, meio Graceland do Paul Simon. O White Stripes vai lançar disco ao vivo em Detroit. A foto também está aqui. Vai ser editada em breve. O novo álbum ao vivo é The White Stripes Live in Detroit, 1999 e 2001. É um registro de dois shows que a banda deu em Detroit e mais um no Michigan. Num dos shows, o White Stripes, eles tocaram na íntegra o White Blood Cells de 2001, um grande disco. O álbum vai ser lançado em vinil e vai ser só pela Third Man, que é a gravadora. Ou seja, você tem que entrar no site e comprar agora, se você quiser, porque depois que é lançado o disco não é vendido. Ele é vendido sob encomenda. Eu já até mostrei uma caixa aqui minha de um White Stripes no Teatro Amazonas. É a mesma ideia. Você tinha que comprar com antecedência. The Killers. The Killers alcançou o topo da Billboard pela primeira vez com o disco Wonderful Wonderful. Muito em breve a resenha no canal. É a primeira vez. Todos os outros quatro discos anteriores e esse eles alcançaram o primeiro lugar no Reino Unido. E nos Estados Unidos é a primeira vez que eles alcançam o primeiro lugar. E foram 180 mil cópias vendidas. Cheirou o Full Fighters do topo, o Concrete & Gold, que eu já fiz resenha. E é curioso porque é uma banda de Las Vegas, como eu falei, dos Estados Unidos, mas que acaba fazendo mais sucesso na Inglaterra, no Reino Unido, do que nos Estados Unidos. Liam Gallagher, diretor, ele tá aqui. Ele quer fazer uma turnê com Oasis, Stone Roses e The Verve. O disco solo dele foi lançado hoje. Ainda não escutei, mas vou fazer resenha. É que a fila tá muito grande, vai tudo demorar, não reclamem não. O do Noel vai sair em breve. E esses caras dão umas declarações esquisitas, né? O disco tá saindo hoje, ele diz que quer fazer uma turnê com Oasis. Enfim, ele falou que quer juntar as tropas. Palavras dele. Marilyn Manson se feriu em um show e teve que cancelar nove datas. Foi durante um show em Nova York, ele se apoiou num negócio no cenário. Acho que eram duas armas, assim, grandes no cenário. Ele se apoiou e o negócio caiu em cima dele. Ele se machucou. Tem vídeo na internet, pra quem quiser ver. Foi direto pro hospital. E teve que cancelar todos os shows até o dia 14 de outubro. O Sting anunciou o DVD ao vivo em Paris. Você também deve estar vendo a foto em algum lugar. O Live at the Olympia Paris sai no dia 10 de novembro. Dá turnê 57th and 9th. Foi gravado menos de um mês antes do show em São Paulo. Então, o repertório é idêntico. Foi um show muito legal. Vai ser legal ver isso lá bonitinho, no Blu-ray ou no DVD. O show completo. Nos extras, os shows de abertura, que também vieram aqui pro Brasil, do Joe Sumner, que é o filho dele, e o The Last Bandoleiros. Elton John vai lançar a coletânea Diamonds. Não sei se tem. Se tiver foto, ela vai estar aqui. Sai em novembro. Mais uma, né? Elton John adora lançar a coletânea. E a gente, fã, acaba comprando tudo. É um CD duplo, com sucessos. E a edição especial é um terceiro, com músicas não tão conhecidas, né? Os chamados Deep Cuts. Músicas que não fizeram tanto sucesso, mas que o Elton John escolheu pessoalmente. Ainda traz um livro com faixa a faixa comentado. É uma edição limitada. E terminar com música brasileira e notícia triste. Morreu o produtor e compositor Sérgio Sá. Ele morreu no dia 3 em Fortaleza, vítima de um infarto. Ele compôs para Roberto Carlos, Simone, Tim Maia, Fábio Júnior, Chitãozinho, Charoró, entre muitos outros. Ele tocava teclado também. Enfim, mais uma grande perda aí nesse ano de 2017. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, apesar das notícias, né? E hoje, dia 6 de outubro, vocês já estão vendo algumas efemérides, algumas coisas que aconteceram no dia 6 de outubro de outros anos. Eu quero destacar aqui o dia 6 de outubro de 1999, 18 anos atrás. Eu me lembro muito bem desse dia. Eu estava comprando o disco Isopor do Patufu. No dia que saiu, um disco que eu adoro. Acho que é o melhor disco do Patufu, na minha opinião. Tem 1.8, que é uma música maravilhosa. Depois, Imperfeito, Perdendo Dentes. Tem a Fernanda Takae cantando em japonês, no meio do Japão. Enfim, muitas recordações. Me lembro muito desse disco. Um disco muito bacana. Eu vou até escutá-lo de novo hoje. Pô, 18 anos. Eu me lembro que demorou tanto para eu chegar aos meus 18 anos e tirar minha carteira de motorista. Agora, outro dia eu comprei esse disco e já estava fazendo 18 anos. Estamos ficando velho. E é isso. A minha conversa de botiquim com o Biofá vai ser uma coisa meio de cinema amanhã. A gente vai debater uma coisa de filme e tudo. Espero que vocês gostem. Bom fim de semana para vocês. Tchau. E aí